Porque além dos desafios físicos, como esse que você está relatando, existem as manifestações, as presenças que acontecem e que despertam a nossa atenção e nos colocam em estado de alerta. Esse tipo de experiência sabe bem como é, não é, Otávio? Sim, sim. Silêncio absoluto e, de repente, manifestações que parecem mais estrondos. Uma das que a gente passou, por exemplo, nessa última viagem agora, foi que a gente estava dormindo numa casinha no meio do mato, sem ninguém perto. Não tinha internet, não tinha nada que pegar, só tinha gente lá no isolamento total. E, de repente, no meio da madrugada, o dono da casa foi, inclusive, embora, foi dormir na cidade e largou a gente lá. E aí, no meio da madrugada, os cachorros começaram a latir muito, como se tivesse algo ali. E começaram a latir mais longe, depois ficaram latindo mais perto e mais perto, e depois praticamente na porta do nosso quarto. Então, assim, o que você faz ali? Você que é da cidade. Você não sabe se o que está ali atrás é uma pessoa, se é alguém armado, se é um bicho, se é alguma manifestação. Você nem sabe o que é. Não foi nada. A gente acabou conseguindo dormir e, no dia seguinte, estávamos à posta. De novo. Mas, assim, são situações que são interessantes da gente vivenciar. Para você aprender a lidar com elas, com a sensação da energia do que está fora. O que você sente que é? O que te parece? Quando você vê algo estranho, está só você no meio do mato ali, você vê uma pessoa caminhando na sua direção. De repente some. A primeira vez que você passa por isso, às vezes te assusta um pouco. Depois você se acostuma. Depois você começa a mapear essa frequência e a perceber assim, peraí, eu já sinto quando é algo que está vindo assim, que é uma manifestação. É algo bom. Veio para ajudar a gente. Não tem por que ter medo. Ah, eu estou em uma região que não tem animais. A gente está em um grupo de três, quatro pessoas. Está tranquilo. A gente tem que tomar cuidado também, gente, porque já tem gente que transfere a responsabilidade também para os parceiros. Ah, não, peraí, eles têm que proteger a gente. Então eu vou pular de... bang jump, vou nadar no rio de crocodilo para pesquisar artefatos, vou entrar naquela caverna onde o urso perigoso dorme, porque eu estou protegido. Não, gente, você perde completamente a sua proteção se você estiver se arriscando. Ah, como eu estou fazendo uma pesquisa, eu vou viajar aqui a 180 por hora para eu chegar mais rápido no lugar. Você perde a sua proteção, gente. Você está se colocando em risco. Então a gente levou, a gente levou proteção para as pernas se a gente entrasse em um lugar que poderia ter risco de serpente. A gente levou um facão se precisasse abrir o local. Levei específico pessoa, porque a gente tinha um cachorrinho, se uma aranha picasse, ele poderia ser um problema. E tinham aranhas venenosas até nas grutas que a gente entrou, que é aranhas que nem tecem teia, elas casam com veneno. Então, assim, compramos específico pessoa, mas não pensando se vai acontecer. Não vibrando o medo. Está aqui, vamos lá, vai dar tudo certo. O nome disso é planejamento, né? É planejamento. E deu tudo certo. Essas experiências, gente, elas nos trabalham ver coisas diferentes, sentir a frequência daquilo que é diferente, de ganhar confiança em si mesmo. Quem viu a minha cena lá na gruta, atravessando uma fenda, pareceu que foi tranquilo. Na hora, o guia perguntou para mim assim, nós temos aqui dois caminhos. Isso não saiu no vídeo, mas ele falou isso antes. Nós temos dois caminhos. Tem um que a gente criou aqui para os turistas, que vai subir umas escadinhas, você não vai passar dificuldade nenhuma. e tem o dos espeliólogos, como se fosse a primeira vez que entrou na gruta, passar nas fendas difíceis, não saber as coisas, que a gente não recomenda para as pessoas, porque ele é bem mais complicado. Mas eu vou te perguntar, qual caminho você gostaria de fazer? O guia era fininho desse tamanho. A minha única pergunta para ele, eu falei, cara, olha o meu gabarito e olha o seu. Você passar com facilidade em uma fenda é uma coisa. Eu, né, é diferente. Uma coisa é um palito de dente, passar em uma fenda, e outra é uma rolha. Sou bem maior. É desafiador. É. E aí ele falou assim, não, você passa. Eu acredito que você passe, sim. Falei, então tá bom. Mas na hora, o que eu falo para vocês, na hora que eu entrei no buraco ali, e que eu levantei, fiquei preso, e que eu, tentei passar, e que eu vi que uma parte do corpo já tinha passado e estava agarrada, e eu não conseguia nem ir para frente, nem ir para cima, nem voltar, durante uns dois segundos, bate aquele pânico de, meu Deus, por que eu vim por esse caminho? Mas na hora eu pensei assim, de verdade, eu pensei, gente, eu fiz tanto treinamento, eu acredito que eu vou passar aqui? Eu tenho que determinar isso. Não, eu vou passar. Eu vou passar. E aí eu falei assim, eu vou passar. E aí eu fiz o movimento e passei. E eu não sei nem explicar por que eu desencalhei dali. mas eu passei. E a sensação de ter passado depois, você tem a sensação de ter vencido você mesmo. É claro que eu tinha um guia, eu não fui irresponsável, mas eu vim enfrentar o obstáculo sozinho para ficar agarrado ali, correr risco de vida. Qualquer coisa tinha um guia ali. mas, assim, para mim foi muito importante passar por aqui. porque não estão passando ali. E aí Rashid, mas tem uma guia ali, todo e você tem assim, E aí vamos lá. W